em que parte desta imagem nós nos encaixamos. Para o universo biológico, para a terra, chemicamente, e para o resto do universo, atomicamente. Isso é meio legal. Isso me faz me sorrir, e eu realmente me sinto bastante grande no final. Não é que nós somos melhor do que o universo, nós somos parte do universo. Nós estamos no universo, e o universo é em nós. Então, vamos lá.